Mike boy, bola curva, falta meio de campo, jogo na coroa, o gelo passa mal Tudo que eu faço eles falam mal, bancário, eu sou marginal Tem nem mais caro que o carro dos caras que falam demais e não faz dinheiro Olhem ligando da minha esquerda, desculpa seu filho Que foi ser inútil pra mim, a minha mente só quer dinheiro Tentou me guindar, mas eu falo uma noite, marcha na madrugada que eu sou religioso Não me ligando da minha esquerda, reunião de negócio e sessão de rastro Tô fazendo grana fora do estado, ultimamente a vida não tá Tô mandando grana pra dentro do estado, esses caras são emocionados Eles fazem tudo por status Fribão invejoso na pista, levando a sagrada pra casa, filmou o golaço Artilheiro, make bonas foto, olhador, joga de T.W Carro, bicho, corre igual o Ronaldo, 40 bar, não joguei dormaço Sem papo torto, eu sou voe fácil, abraço o papo, pano, se abraçado Atire, saio, sem deixar rastro, artilheiro Mercurial, no pé de favela, eu sou voo de quadra, artilheiro Canibete na minha luva, peixeira na calça, no pé, tem bomba, afasta Fortwear, track, suíte no corpo do homem, na equipe, eu sou traje da ESPORT Perguntar lá, eu laria pros crianças, mano, a mano